Música As comissões de educação e de ciência e tecnologia da LERJ se reuniram para analisar o relatório anual de atividades da Faietec. O documento com indicadores educacionais, objetivos alcançados e os principais desafios que a fundação de apoio às escolas técnicas enfrentou no ano letivo de 2020, foi apresentado. Ao todo, entre cursos de formação e ensino superior, foram realizadas mais de 17 mil matrículas, restando um total de 1.444 vagas ociosas. Já no curso de formação inicial e continuada, foram realizadas cerca de 39 mil matrículas, com 14 mil vagas ociosas. Quanto à evasão escolar, em função das dificuldades enfrentadas durante a pandemia, os números serão apresentados apenas no relatório do ano de 2021. Segundo o relatório, 3.764 professores integram a rede Faietec, 45% com pós-graduação, 28% com mestrado e 8% com doutorado. Em 2022, a Faietec quer abrir novos concursos para compor seu quadro docente. Assuntos como remuneração dos professores e programas de valorização também foram abordados no encontro. Quando assumimos a rede Faietec, a Faietec não contava com terciarização nem de auxiliar administrativo, nem de vigia, nem de limpeza. A Faietec contava com um contrato de manutenção que estava se findando com uma empresa que também passa por auditoria e sindicância em vários órgãos do Estado, do qual optei por não renovar, e fizemos licitações de todos os serviços. Atualmente, a Faietec conta com mais de nove empresas prestadoras de serviços, nas mais diversas áreas. Todos os contratos foram licitados. As obras de grande porte e os contratos mais complexos são feitos através de outros tipos de licitação, mas em grande parte por pregão eletrônico. Nós já temos a empresa contratada para manutenção da rede, nós já temos as empresas contratadas para limpeza, vigilância e auxiliares administrativos atuando. Um levantamento sobre a infraestrutura das escolas técnicas também foi apresentado. Ao todo, são 115 escolas com 1.350 salas em efetiva utilização. Em 2020, 58 escolas com 258 salas foram recuperadas e foram apontadas com necessidade de melhoria 44 escolas e 415 salas. Quais são os problemas estruturais? São os laboratórios, a questão dos computadores. São seis anos sem contrato de computador. Os computadores que estão na Faietec hoje não são da Faietec, são de uma empresa que não tem contrato mais com a Faietec, assim como de impressora. Tanto a licitação de computador como de impressora estão acontecendo. Estão as duas licitações no Proderge para aprovação e publicação digital, assim como a licitação do sistema educacional. É um absurdo que uma rede do tamanho da Faietec não tenha um sistema educacional único. É um absurdo que o diretor, para falar com a Faietec, ele fale por e-mail, por telefone, ele não possa alimentar um sistema de aluno, ele não possa alimentar um sistema de almoxarifado. Também foram discutidos durante o encontro a remuneração de pedagogos e cogestores, como vice-presidentes e vice-diretores, além do auxílio alimentação e tecnológico para alunos e professores. Temos cargos comissionados na Faietec hoje de 309 reais. Essa é a realidade estrutural da Faietec. Os nossos diretores ganham 1.100 reais. Os nossos coordenadores de CVT, menos de um salário mínimo de GE, de função gratificada. Então, hoje, o cogestor não recebe porque não tem condição, hoje, dentro do quadro de cargos comissionados dentro da Faietec, que precisa ser atualizado. Isso não depende somente da presidência, isso depende de toda uma estrutura. A gente está num momento de regime de recuperação fiscal em que a gente precisou priorizar outras questões. O presidente da Comissão de Educação, o deputado Flávio Serafini, falou sobre os desafios que os profissionais da educação têm enfrentado durante esse período pandêmico. O parlamentar prometeu se reunir com alunos da rede para falar sobre a oferta de estágios e colocou a comissão à disposição para, junto aos gestores, tentar adequar as mudanças da lei de licitações com a realidade do Estado do Rio de Janeiro, a fim de dar celeridade em ações que possibilitem o retorno presencial mais efetivo das aulas. Vamos acompanhar, então, o desdobramento desses temas. Nós saímos daqui com a sindicação de uma reunião da presidência com os estudantes para tratar do estágio. Estamos com o processo em curso dos pedagogos, junto à Casa Civil. E temos também essa questão da verba CIDES. Nós, aqui na Assembleia, vamos também analisar a legislação em vigor. A gente, numa reunião com os diretores anteriormente, a gente já havia se comprometido, estamos trabalhando nisso, de ver como a gente pode adequar as mudanças que foram feitas na lei de licitações para a realidade do Estado do Rio de Janeiro, para que, nos casos onde há essa flexibilidade, que são os casos em que as unidades administrativas têm autonomia para realizar determinadas atividades, a gente pode adequar isso para o Estado do Rio de Janeiro para dar maior eficiência e agilidade à gestão pública. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto